o meu jardim de rosa do deserto essa daqui ele é amarela e essa dali é rosa e essa daqui é rosa com branco e essa daqui é a l14 aquela também l14 ela é a dobrada né essa daqui é branca e aquela rosa ali é pink tá vendo é linda aqui é o meu jardim de rosa do deserto aí aqui bem no meio um gaiato tem um cactos olha aqui é meu jardim eu gosto muito de rosa do deserto tá vendo como eles são tão lindas e hoje dia chuvoso eu acostumei elas tanto na chuva como no sol e na sombra quando sai rosa fica muito bonita e aquela rosa ali ó sairão três que já caíram duas é linda né até o meu jardim de rosa do deserto aqui eu volto os nutrientes que elas precisam já nasceram as rosas já caíram essa daqui eu pudei deixei ela sem nada só o galinho eu pudei né eu cortei e chutei e botei canela mas já tá tá vendo ela tá cheia de folhas verdes breve e ela é pronto essa daqui é a l14 que é a vermelha dobrada linda essa daqui é outra pra comecei a pequenininha ela é toda rosa mas são muito lindas rosas do deserto eu trato com muito carinho essa daqui tá vendo por enquanto só tem essa assim mas eu ainda vou conseguir mais se deus quiser que eu amo rosa do deserto minha paixão todas bem arrumadinha tá vendo aí e hoje tá um dia chuvoso e elas estão bem bonitinhas são bem verdinhas as folhas ó e aí e aí e aí e aí